Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo reforço de conteúdo de geometria e o assunto é ângulos. Perfeito? Um dos primeiros assuntos de geometria. Normalmente são questões bastante simples, mas é importante a gente recordar. Vamos fazer mais uma. Uma questão aplicada pelo S.E.E. de São Paulo. Diz assim a questão. O complemento de um ângulo de 40 graus é igual ao suplemento de um ângulo de... Facílima, não é, gente? Muito fácil, muito tranquilo. Vamos fazer? Olha só, eu tenho quatro itens, vamos ver qual deles é verdadeiro. Sempre é bom lembrar as três formulazinhas que a gente tem de ângulo. O complemento de um ângulo é que falta um ângulo para que ele se torne igual a 90 graus. Então, se o meu ângulo é X, o seu complemento será 90 graus menos X. O mesmo acontecerá com o suplemento. O que é suplemento de um ângulo? É que falta esse ângulo para que ele se torne igual a um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Se o meu ângulo for X, o seu suplemento será 180 graus menos X. Perfeito? E finalmente, o replimento de um ângulo X é o que falta um ângulo para que ele se torne igual a um ângulo de uma volta inteira, ou seja, uma volta inteira, tem 360 graus. Então, o replimento de um ângulo X será 360 graus menos X. Vamos lá, gente. Vamos traduzir o complemento. Fala, o complemento de um ângulo de 40 é igual... Vamos primeiro calcular quanto é esse complemento? Bom, o complemento de um ângulo de 40 graus será 90 graus menos 40 graus. Eu terei 50 graus. Aí ele fala, é igual, ou seja, esse 50 graus é igual ao suplemento de um ângulo de... Então, ele está falando que 50 graus é o suplemento de um ângulo. Então, eu faço suplemento. 180 menos X vale 50. E aí, eu tenho que calcular esse X. Vou levar esse X lá para o outro lado. X vai para o segundo membro. Eu trago o 50 para cá. 180 menos 50, 130. X é igual a 130 graus. Quer ver um outro caminho de fazer essa mesma questão? Até de uma forma mais simples. Olha só o que ele está falando. O complemento de um ângulo de 40... Olha ele aqui. 90 graus menos 50. Ele fala que isso é igual ao suplemento de um outro ângulo. É isso. Complemento de 40 graus. 90 graus menos 40 graus. Isso é igual a 180 graus menos X. Ah, que coisa fácil. 90 menos 40 dá 50 graus. É igual a 180 menos X. E a gente caiu exatamente no que eu tinha visto anteriormente. E aí fica muito fácil. Olha só. 180 graus menos quanto vai dar 50 graus? Ah, que fácil. 180 menos 50, 130 graus. Confirmando, né? Só uma outra visão, uma outra forma de fazer. Bastante parecida. Mas aí a gente raciocinou de dois caminhos. Um pouco diferente. Tá certo, então? Resposta certa. 130 graus. E a resposta está no item C. Olha ele aqui. 130 graus. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. Certo? Então nós somos especializados no ensino fundamental. Eu quero começar a incrementar aos poucos alguma coisa de ensino médio. Não é para agora, não. Mas eu quero ver se até o final do ano eu já começo a acrescentar alguma coisa de ensino médio. Perfeito? Então, o importante, são mais de 200 páginas num site totalmente gratuito. Você fica livre para estudar sem ônus algum, sem despesa alguma, o tempo que você achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal, Matemática, é muito fácil. Você clica nesse link. Esse link aparece aqui embaixo. Você vai clicar nesse link. Esse link vai te levar à página. Nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Ou seja, se você quer ser avisado das próximas videoaulas. Isso quer dizer o quê? Sempre que eu postar uma nova videoaula, logo após, por e-mail, o portal YouTube comunicará que o professor Luiz Fernando Reis acaba de postar mais uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. E até a nossa próxima videoaula. Euня Manda 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 M